O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Mark Milley, tomou medidas secretas para evitar que o ex-presidente Donald Trump desencadeasse uma guerra com a China. A revelação foi feita nesta terça-feira, após a divulgação de trechos do livro Peril, escrito por dois jornalistas do Washington Post. O principal comandante militar americano estava tão alarmado em janeiro com a saúde mental do ex-presidente, que entrou em contato com um general chinês para tranquilizar Pequim. Segundo o livro, Milley organizou o Pentágono e a comunidade de inteligência para resistirem a qualquer eventual movimento de Trump com o objetivo de aumentar a tensão com a China, após a derrota nas eleições presidenciais. Em duas ocasiões, o general ligou para o colega chinês Li Zhu Cheng em 30 de outubro, dias antes da eleição, e em 8 de janeiro, dois dias depois que apoiadores de Trump invadiram o Capitólio. Nas ligações, ele procurou assegurar à China que a retórica do ex-presidente não levaria a ações militares. Para acalmar os chineses, Milley chegou a fazer com que o comando indo-pacífico adiasse exercícios militares que Pequim poderia considerar uma ameaça. O chefe do Estado-Maior Conjunto ainda disse aos principais membros de sua equipe que deveriam informá-lo antes de qualquer movimento se Trump buscasse exercer seu poder para ordenar um ataque nuclear. O Pentágono não quis comentar o assunto.